E aí pessoal, tudo bem? Tia Trica na área trazendo mais um vídeo pra vocês De volta aqui ao Slime Rancher, galera Oba! Muito bem É o seguinte, hoje nós vamos brincar um pouquinho mais aqui Antes deixa eu mostrar pra vocês aqui o que eu fiz Eu habilitei este rancho Rancho não, né? O curral, né? Que a gente fala curral Pra poder criar esse tipo de Slime É o Phosphor Slime, né? Esses bonitinhos aqui, olha que gracinhas Vocês sabem que eles não suportam ficar durante o dia O que essa bodega tá fazendo aqui? Eita, Vegas, como assim? O que você tá fazendo aqui, cara? Você tá comendo tudo? Não! Eu não sei por que você está aqui Tchau! Seguinte Nasceu aqui os negocinhos Olha, nem tinha visto Que saco Muito bem Então, como eu tava falando Eles não suportam ficar durante o dia Aqui, né? No sol Que eles somem Então eles precisam de um cuidado especial Um cuidado extra Que é ter essa rede de proteção E também Um Solar Shield, né? Acho que é Solar Shield Deixa eu ver Como é que é o nome? É, não vai dar pra ver aqui Porque aqui já tem Deixa eu ver nesse aqui É Solar Shield mesmo Solar Shield E Air Net É o nome daqueles dois negócios Que eu coloquei lá Pra proteger eles, tá? Uma rede de proteção Pra eles não fugirem Porque eles voam E o Solar Shield Que é o protetor solar Pra eles não morrerem no sol Então Agora nós temos aqui Plorts Desses bichos aí Que são bem mais Mais valiosos, né? Vamos ver aqui Quanto que tá custando O plot dele Ó, o Fosfor 27 Tá vendo? Ele é bem mais caro Que é mais esse aqui, hein? Esses verdes aqui Esse daqui também Olha esse aqui Que massa, hein? Esse aqui eu acho que é de É de ouro? Dourado? Sei lá Aquele lá de mel Parece Não sei Tem muito slime ainda Pra descobrir Por aí, galera E eu ainda não descobri Eu estou atrasada com a série E hoje eu tive um susto danado Porque eu fui começar a jogar E o jogo tava desativado na Steam E tava desinstalado Eu tive que instalar de novo Eu pensei Caramba, perdi meu save e tudo Vou ter que jogar tudo de novo Pra chegar onde eu tava Nossa Quase surtei Nossa, esses bichos aqui Não Eles fugiram, cara Mesmo eu tendo levantado aqui Eles fugiram Vem cá, você Vem cá, você Vamos jogar você pra lá Vai pra lá E Aqui Onde você vai? Onde você vai? Não vai pra lá? Fica pra lá Aê Eu quero habilitar isso aqui Pra eu poder ver O que tem aqui dentro, cara Aqui Ah, aqui é a gruta The Grutal É a gruta Já poderia habilitar até Eu tenho dois mil e pouco Mas eu não vou fazer isso hoje não, cara Hoje eu vou fazer o seguinte, galera Hoje eu vou fazer É um ranchinho aqui Pra criar As galinhas Que eu tô precisando Eu já tenho dois de comida Que é esse aqui De cenouras E tem aquele de Pogo Fruit Que tava lá Aqui Esse aqui É Pogo Fruit Não É Hurt 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 Nem me lembrava Que eu tinha plantado Hurt 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 Voltou O bichinho voltou Filho da mãe Come aí Seja feliz E dá esse cocô aí Vocês comem carne Eu preciso conseguir carne Pra vocês Esses aqui estão travos Porque eles estão sem comida Bom Então vamos lá Vamos colocar nesse aqui Um Coupe Acho que é Coupe o nome Coupe 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 Vamos comprar esse Coupe Ai que bonito Muito bem E eu vou colocar esses bichinhos aqui Eu espero que eles cresçam E toda galinha que eu achar Eu vou trazer pra cá E eles vão reproduzir Acredito eu E aí A gente vai ter Comidinha De boas Springgrass Vitamizer Caramba Tem coisas pra colocar no Coupe Aí High walls Springgrass Mas eu preciso de dinheiro Eu vou procurar mais galinhas Agora que eu tenho que alimentar Os bichos lá Os gatinhos Que os gatinhos Tão fome Então eu tenho que achar Mais galinhas Eu espero que aqueles pintinhos Cresçam Vamos lá Bom Vamos voltar pra casa aqui Que tá difícil Tô tenso pra achar Galinha grande A única galinha que eu achei Eu perdi Aqui não vai adiantar nada E eu tô precisando muito mesmo Ter esses bichos Cara Que botar aqui Essas Esses bichinhos Protótipos Aqui De galinhas Espero que eles cresçam Caramba Deixa eu ver aqui uma coisa Esse vitaminizer Aqui 500 Vamos 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 ver o que acontece Ó Ele adiciona Um Um raio De vitamina Será que eles vão crescer? Mais fácil? Não Não sei Não sei Galera Não sei Mesmo Então Nós vamos saber Jogando Olha aí O que que tá acontecendo Caralho O que que tá acontecendo? Vocês estão se rebelando Eles estão se rebelando Cara Estão contra mim Porque eu tô deixando eles com fome Não Eu tô tentando ao máximo Fazer vocês ficarem felizes Mas tá difícil Eu vou em busca de comida de novo Porque tá tenso Deixa eu ver aqui Deixa eu pegar esses aqui Alimentar quem eu puder alimentar Enquanto eu não tenho as galinhas E é isso aí Vamos ver Esses aqui Come Esses daqui também Come isso E esses aqui também Eu acho que come Isso Eu acho Não Eu acho que elas comem frutas Frutas Boa gente Olha aqui galera Um novo dia amanheceu aqui E as galinhas cresceram Até estão Estão até Pulando pra fora Meu Deus do céu Pronto Come aí Vamos pegar mais lá Pior que eu vou ter que arrumar mais filhotinho Pra colocar lá dentro Come aí Já que vocês estão famintos Tadinhos Esses bichos Estão famintos O bom é Que esses aqui dão um esporte bem Bem carinho Uns cocôzinhos Da hora Né Vai Fica aí Tad Esse Tad Tad Plort É mais legal Bora lá ver Quanto que tá custando hoje Tad 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 25 Tad Beleza 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 Vamos ver se a gente acha mais filhotinho Pra colocar lá Filhotinho Ou Galinha mesmo Né Grande Eita Que bonitinhos Opa Galinha 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 Tem que correr antes que eles peguem Esses bichos comem de tudo Não quero slime rosa Nem muito menos Plort rosa Não quero mais Chega Plort rosa Não vale mais nada Agora eu quero Plort azul Pra cima Esses bichos aqui É legal Ai 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 Sai Desgruda de mim Nossa senhora Deu Deu até um treco Galinha 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 Eita Nós Vai lá galinha Não Não vou deixar você comer Na boa Tem galinha aqui Tem dessa galinha gigante Aqui Eu acho que eu vou jogar Esse clort aqui É E vou levar você Perfeito Eu tenho que colocar mais Poder no meu jetpack Pra poder voar mais Seria interessante Se eu pudesse voar mais Mas enfim Vamos levar aqui Esses bichinhos pra lá Rapidinho E finalizar o vídeo Por aqui Certo? Foi mais um dia Aqui na nossa fazendinha De slimes E a produção Está aumentando E eu estou fazendo De tudo aqui Pra ampliar As coisas Eu vou Dar uma melhorada Aê Vou dar uma melhorada Nisso aqui Raigwals Porque Ué Cadê o Raigwals? Ué Me comeu meu dinheiro E não me deu Raigwals Spring grass Deixa eu ver aqui Quanto custa 425 É Inspeção de comida Mas esse Raigwals Aqui está meio tenso Cara Não tinha que ficar maior? Enfim Eles estavam fugindo Não pode fugir Vem cá Rostro Rostro Vou te dar O primeiro que pegar Aqui ó O mais faminto Deixa eu ver a cara De faminto É todo mundo feliz Famento Você fugiu Você conseguiu fugir Ah Você é muito Sem vergonha Pode ir não Não pode ir não E vocês Estão bem? Cenourinhas Para vocês Ih Mais um companheiro Um não Dois Dois companheiros Novos aqui Certo? E é isso aí O vídeo fica por aqui Galera Eu espero que vocês Tenham curtido Não se esqueçam De deixar aquele like Maroto Fazer comentários Compartilhar o vídeo Nas redes sociais Porque isso ajuda Bastante Na divulgação Do canal Ok? Dá para se deixar Aqui Se escopem Se escopem É Isso aí Beleza Muito bem Me lêem Cocôzinhos caros Super beijo Para vocês galera Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau, tchau.